Uma das reflexões que nós tenhamos que fazer quando lançamos livros e livros que mudam a nossa vida é que a menor parte dos brasileiros têm acesso a esse estímulo nos seus primeiros anos de vida e que a maior parte da nossa população ainda lê muito pouco quando lê em função da forma como nós estabelecemos a relação entre o processo educacional e como a desigualdade atinge os mais empobrecidos do nosso país. Legenda Adriana Zanotto